E vamos receber ele, o responsável por esse momento que estarmos aqui, um prefeito que fez, faz e vai fazer muito mais. Vocês devem lembrar disso, seu lema de campanha, é um homem que continua fazendo e tem muito planejamento, tem muita obra e muita coisa para vir por aí. Vamos receber o prefeito Edson Magalhães. Boa noite. Cumprimentar aqui o nosso vice-presidente da Câmara Municipal, o Sérgio Ramos, mais conhecido como Sejão. Cumprimentar o vereador Arrindo Pilbini, mais conhecido como Doca. Anselmo Bigosi, Joaquim Capistrano, mais conhecido como Quincas. Vereador Luiz Rosa, vereador Jorge Figueiredo. E por último, saudar o nosso vereador desta região, Tiago Partellini. Saudar aqui também o subcomandante da 13ª Batalhão da Polícia Militar, Capitão Rubim. Ele hoje aqui representando o comandante-geral, Tenente-Coronel Dejaí. Estender meus cumprimentos a todos os moradores, a todos os presentes, na pessoa de um grande amigo, um grande companheiro, que é o Luiz Doente. Saudar aqui também a imprensa, na pessoa da Rosemarie. E quero bater um papo com vocês. Eu quero dizer que a minha caminhada é uma caminhada de saudades. Aonde que o passado, ele me trouxe e traz belas lembranças, principalmente quando eu percorri os bairros, as ruas de Guarapari, em 2008. E antes desse caminhar, eu pude conhecer pessoas que merecem o nosso respeito. Pessoas que merecem a nossa gratidão. Eu conheci um homem honrado na minha vida, que se chama Luiz Doente. Eu quero, Luiz Doente, te parabenizar, porque você não comeu filé mignon comigo. Você roeu o osso, porque foi duro. E nós, felizmente, conseguimos aquilo que eu queria, que era me tornar prefeito dessa bela cidade, deste belo município que se chama Guarapari. E hoje eu estou convocando a vocês, para esse momento tão importante da cidadania. Aqui à minha frente está a doutora Madalena. Por favor, doutora Madalena, filho, fique aqui conosco, ao nosso lado. Uma pessoa que falou todo momento para Guarapari sobre cidadania. E a verdadeira cidadania é aquela cidadania que ela é exercida plenamente e não pela metade. Dereitos e deveres. Deveres de um gestor municipal e deveres de uma câmara municipal. E deveres de um poder judiciário. Nós temos que entender isso. Direitos de nós reivindicarmos, quando temos direito de reivindicar. obrigações, quando nós temos compromisso com a cidadania e com a nossa comunidade. São obrigações. Eu estou falando isso para vocês, antes de descrever aqui as minhas obras, que eu estou fazendo para o Guarapari e vou fazer para o bairro São Gabriel, eu quero dizer que nós podemos exercer a cidadania sim. Temos que acreditar. Vamos dar um exemplo. Vários. Uma igreja se instala e ela precisa exatamente do dízimo para sobreviver. Poder dar apoio. Poder atender a todos aqueles que participam ativamente da vida religiosa. Quando você quer receber a água na sua casa, você tem no todo mês lá um boleto para pagamento da água que você bebe. Água que vem da natureza. Quando você quer colocar um aparelho de som em sua casa, quando você quer chegar e tomar um banho quente, você precisa da energia. E você, todo mês lá, você tem um boleto para pagar a energia do mês daquilo que você consumiu. Olha, tudo isso é tão... tudo isso tem um valor imenso. Mas eu digo para vocês, o IPTU da cidade, quando o cidadão paga em dia, é muito pouco perto disso tudo. É muito pouco. Mas vocês estão certos. Guaraparia arrecadava pouco. Arrecadava por falta de credibilidade. Eu só pago luz quando eu tenho energia. Eu só pago água quando eu tenho água para beber. Eu só pago dízimo quando eu sou assistido de uma forma espiritual, quando eu contribuo e quando eu idealizo aquilo que eu quero, que é a interação na comunidade. mas vocês não tiveram prefeito no passado que pudesse lhes garantir obras. E hoje eu peço a vocês, acreditem, exerçam a sua cidadania pagando os impostos da Prefeitura Municipal de Guarapari. porque é a nossa casa, é o nosso ambiente, é onde nós produzimos muitas alegrias na vida das pessoas que moram neste município. Eu estou falando isso porque há pouco tempo o jornal da tribuna colocou Guarapari dentro dos municípios aonde que as pessoas estão pagando em PTU. Isso é muito importante. Uma casa no bairro igual São Gabriel, na média, é 60, 80, 100 reais por ano de PTU. Se todos pagarem, nós vamos fazer a política social necessária do bairro. Nós estamos convocando vocês. então espero que este prefeito possa sempre trabalhar em prol das comunidades e que ele também possa receber por parte de vocês o carinho, a dedicação e acima de tudo toda a credibilidade que um gestor público honrado ele deva receber. E este momento é um momento muito importante nas nossas vidas. Eu estou surpreso hoje, Luiz e Tiago, com a quantidade de moradores do São Gabriel que é um bairro menor do que o Bela Vista. Menor do que o Bela Vista. O Bela Vista. o Bela Vista.